Salve galera, to class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, acabei de lançar um vídeo monstro sobre atualização, certo? E agora eu vou trazer para vocês aqui a mudança que teve nos mapas, beleza? Acompanha o vídeo anterior que está bem legal, como eu mostrei as novidades do bunker Hoje vai ser o farm aqui galera, desses mapas, certo? A mata de pinheiros e a pedreira, todos os mapas de farm para falar a verdade Teve uma certa alteração, tá? Então vamos direto aqui para... Eu estava farmando aqui na mata de pinheiros, porém os itens são bem simples, né? Então vamos direto aqui para as pedreiras, tá galera? Certo? Já considera deixar seu likezão para fortalecer que isso ajuda o canal demais E vamos já iniciar aqui, vamos ver se vai... Parece que é aleatório, tá galera? Vamos entrar aqui, parece que é aleatório Quando esse evento, o evento que aparece no mapa Faz até sentido também que seja aleatório, né? E bom que tenha sido dessa forma Porque às vezes você só quer farmar no mapa, né galera? E acaba enfrentando aí vários perigos sem necessidade, né? Você só queria farmar aí os recursos do mapa mesmo, né? A gente vai verificar aqui se esse mapa foi o escolhido Tá? Cara, eu estava gravando, só que do nada começou uma chuva Cara, nossa, foi granizo e chuva para lá e chuva para cá E a energia acabou, galera Eu gravei 20 minutos de vídeo Tá certo que ainda tinha a edição, né? Mas eu gravei 20 minutos de vídeo E desligou, né meu? Desligou e tudo mais aí E eu perdi esse vídeo aí, tá galera? Perdi Ó, os boots agora estão dropando aí Uma certa quantidade de pilhas também, tá? E esse mapa aqui, ele não foi um desses escolhidos, tá? É, vamos ver se a gente consegue achar ele aqui Eu vou resetar, tá galera? Pior que eu tinha pego ele, beleza? E a... Eu estava bem legal, mano Bem legal o mapa mesmo E a energia acabou Tentei editar ele aqui Mas dá formato de vídeo incorreto, tá? É, embaçado Beleza, galera? É, vou atualizar aqui Eu vou entrar aqui nas paredes de calcário também Para ver se vai alterar Para ver se vai ter algum desses mapas aí também, tá? Vamos ver aí Eita, galera! Eu entrei aqui na área vermelha, tá? Não encontrei nada lá no bosque E olha isso daqui, ó Já encontramos um urso Mano, só pode ser um urso que está ali dentro, né? É, vamos verificar aqui Se tem mais uma coisa ao redor, galera Caraca, mano Tudo de zumbi Um atrás... Mano, nossa, cara Esse negócio aqui veio um monte, tá? Agora isso Tá vendo? Em vez de você vasculhar o urso Você quer olhar a região, né, galera? Eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui no mapa, tá? Vamos vasculhar essa caixa aqui Vamos ver aquela toca ali do urso, né, galera? Vou pegar essa alimentação Eu acho que não vai ter mais nada por aqui, não É só ali mesmo, né? Deixa eu ficar andando aqui Não, senão vai vir mais zumbi, né? Não tem mais nada pra cá, não Tá? Então são eventos aleatórios aí, galera Que aparecem no mapa, tá? Certo? Vamos verificar Ó, tem um carinha ali, ó Não, é um... Vamos vasculhar isso daqui, tá? Será que vai sair o urso ali de dentro? Eita, noita Deixa eu colocar agora aqui Ih, rapaz Eu não trouxe as armas, mano Meu pai do céu Tô falando que eu tô ficando doido, galera Ó Precisa do cachorro Precisa do cachorro, galera Olha o armazém que veio aí, ó Porém, é, veio pouca coisa, tá? Eu pensei que... Caramba, não tem urso ali dentro, não Fiz mal, hein? Caraca, mano Precisa do cachorro Pra poder tá verificando esses locais aí Por isso que eles colocaram aquela habilidade lá do Hotbarler De encontrar itens mais raros, tá? Vamos resetar o mapa aqui, galera Pra ver se a gente encontra um evento bem legal aí Galera, voltamos aqui na área vermelha, tá? É... Apareceu mais um evento aqui Bilhete Olha isso Eles eram três Um cara grandalhão e duas mulheres Me sequestraram para fazer uma espécie de ritual Tá? Caraca, minha bateria tá quase indo embora aqui da câmera O homem é meio bobo e caolho Posso escapar pela grade da jaula à noite As mulheres precisam ser mortas Uma separada da outra Vixe Maria, galera Beleza? É... Vamos dar... Olha isso daqui Olha isso aqui tudo fechado, mano Beleza, galera? Eita, nós Olha isso Maluco do céu Olha isso, galera Sobrevivente, tá? É... Vamos se quiser Olha isso Tem um... Ó, meu cachorro que tá ali no meio dessa confusão toda Tem até peru ali Tá? É... Será que a gente vai arrumar... Eita, nós Eita, nós Socorro, senhor Toma Eita, pega Coloquei, coloquei, coloquei Toma Vai ser na base da doze Tá, pega Nossa, toma Eita, pega Olha o outro lá, galera É o líder É o líder É o líder É o líder Beleza? Toma Deixa eu usar um kit aqui Tô gravando mais um facão Beleza, galera Os outros tão ajudando a gente Ó Olha aí, galera Eita, nós Dropou uma roupa novinha ali, tá? E o racha cuca Aproveite ao máximo aí, galera Este evento aí Pode ser que a Kefir Ela... Opa Sobrevivente Tem mais... Oxi, oxi, oxi Tem mais, galera O que aconteceu? Será que foi por causa que eu abri os baús? Acho que foi por causa que eu abri os baús Tá, galera Beleza Pode vir, mano Pode vir na mão todo mundo aí, ó Ó, ó, ó Caraca, doideira Galera, é Isso aqui não é pra qualquer um não A minha roupa tá quebrando, tá? Beleza? Eu tô com a roupa da SWAT aqui, tá? É, deixa eu ver Eu tô com a roupa da SWAT, galera Tá? Isso aqui não é pra qualquer um não, mano Bem preparado aí É... São os outros São os outros Tá vendo, ó? Ele tá vendo que o martelo São os outros Beleza? A gente fez a eliminação deles Aí quando a gente vai pra pegar os baús Eles se rebelam contra a gente, né, galera? Olha isso daí, ó Os eventos aí que a gente pode estar conseguindo aqui nesse local, tá? Beleza? Vem bacana mesmo Curtir o Winchester Tem que ter um Winchester, né, galera? Tem que ter um Winchester aí Se não o jogo não ia pra frente, né? Melhor arma do jogo Cara, tá bacana Tá legal aí o evento Comenta aí o que vocês acharam É isso aqui eu vou deixar pra trás, galera É... Vamos tentar resetar esse mapa aqui de novo Pra ver se a gente consegue pegar um outro evento Pra lembrar que eu tô aqui na pedra de level 3, tá? Na mata de pinheiros Entre outros locais aí É diferente, tá? O evento aí Ele pode vir aleatório Esse daqui foi a primeira vez que eu peguei ele Tá vendo que ele não é atualização, né, galera? Eu tô com certeza É a primeira vez, né? Galera, voltei aqui, tá? Na... Nas pedreiras E, ó O evento, ele mudou Tá? Eu vou meter bala nesses aqui, ó Beleza? É o mesmo aqui Só que ele mudou Será que tem... Opa, tem o meu cachorro ali, né? Eu vou meter bala nele, galera Tô nem vendo não, ó Beleza? É, mano O cara vai quebrar minha roupa aí Certo? Ó o tanto Eita, nós robôs Ah, mano Não acredito que você... Mano, sai daqui, velho Ai, que raiva, cara Da hora que ele ia dar o disparo poderoso O... 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 O peru entrou na frente ali, velho Ah, para, cara Que raiva, tá, galera? Toma Olha ali É rápida essa arma aqui, tá, galera? Beleza? Olha, mano Tem que tomar muito cuidado Vim aqui, tá? Muito cuidado Eu vim aqui, galera Vamos ver se ele dropou Olha isso Olha isso, galera Olha isso, mano Dropou duas, mano Galera, mano Dropou duas, velho Sensacional isso daqui, tá? É... Nossa Vamos verificar ali dentro Que tem os baús ali também Beleza, galera? Nossa senhora Barato agora foi isso Só que tem que tomar bastante cuidado, tá? Na hora que eu fui dar o disparo poderoso Lá o... O guluguluzinho entrou, mano No... Você viu ali, cara? Tomou logo o tirão ali Para Beleza? Ó, pá Conseguimos a pá aí Beleza? Para ele estar abrindo os locais aí, tá? Cara, sensacional O que eu tenho para dizer É aproveita aí O máximo que você puder É... Eu vou ver se eu consigo atualizar ele mais uma vez aqui, tá? Galera Nossa, mano Como é que ficou isso daqui, tá? Eu acho que era o carinha lá do bilhete, né? Do primeiro O bilhete vai estar aqui de novo Tá? Ó É... Não tem mais o bilhete aqui não A gente já leu, né? Galera Deixa eu... Vamos atualizar o mapa aqui Tem um outro Tem outro que é um ritual, tá? É... Eu ia gravar esse Só que nem eu falei para vocês Começou uma chuva do caramba Que a energia caiu, mano Eu perdi o vídeo, cara Ai, que raiva Eu estou gravando de novo, tá? Era para eu ter publicado esse vídeo aqui Hoje é 4h21 da tarde Eu vou ter que publicar ele ainda hoje É... Era 4h21 Já era para... O vídeo já está no ar, galera Eu estou gravando aqui ainda, tá? Ele está quase... Está 24 minutos ali de gravação Beleza? Porque eu estou caçando os mapas aqui, tá? Eu não vou na Mata de Pinheiros Não, galera Vai ter evento lá na Mata de Pinheiros Lá Leva a pá, tá? É... Ou você... Pode ser que você encontre a pá no mapa Que nem foi o que aconteceu aqui agora, tá? Vamos ver se vai aparecer um evento aqui Nesses aqui também, tá? É... Pelo que eu observei Quando vem zumbi assim Em cima de você, galera É... Não vem evento não, tá? Então é bem aleatório isso aí mesmo Eu vou aproveitar aqui Vou mostrar uma coisa para vocês lá Do Facebook Tá? Beleza? Deixa eu... Vou carregar o mapa mais uma vez aqui Enquanto isso Eu vou mostrar para vocês aqui no Facebook Galera Deixa eu abrir aqui para mostrar Certo? Aqui a feira publicou isso daqui Quando a gente clica Olha aí, ó As imagens aí Certo? Da feira que vai vir dia 29 Né? Galera Olha isso daí, ó Olha como é que vai ser a feira Teve bastante alterações aí, né? Beleza? E olha aí, ó A máquina de combustível, né? O Rottweiler aqui dentro também Da caixinha Para a gente poder estar conseguindo Como presente, né? E os mapas aí Os possíveis mapas Que a gente vai conseguir aí É... É... Farmando, né, galera? Então deixa eu resetar aqui Para ver se eu encontro mais algum Galera Apareceu aqui um breganet no chão É necessário aí Tá? Vamos vasculhar para ver se a gente... Ó Item encontrado Ó Encontrou item ali do bunker Tá? Óleo Beleza, galera? Para mim não é interessante não Mas para quem precisa aí, né, galera? Ó Não vai precisar item encontrado Encontramos martelo Tá? É... Então ele está funcionando Dessa forma Tá vendo? Eu estou na área vermelha aqui Então cada vez que você for farmar Em um mapa, galera Vai aparecer um mini-evento aí Tá? Ou pode ser que o mapa Que nem aqui Nesse mapa aqui Ele apareceu normal Porém com esse mini-evento ali Para a gente poder estar encontrando Recursos no meio do mapa, tá? Então pode ser que venha Os invasores ali Pelo que eu entendi Se você não mexer com eles ali E quiser farmar normalmente Não vai ter problema nenhum, né? Aí se você quiser arrumar confusão E ganhar os prêmios Você vai lá e mete palo E todo mundo, né, galera? Vamos resetar aqui mais uma vez Cara, é... E... Vamos ver Tá? Olha aí Deixa eu colocar as coisas aqui na moto, galera Que inventário já está lotado, né? Olha aí Eita Não, não, não Desce, desce, desce Olha o tanto de coisa que a gente já... Caramba, cachorro, mano Esse negócio aqui A gente não consegue descer da moto Se o cachorro está ali Então você vê o zumbi em cima A gente acaba morrendo, né, galera? Por conta disso, né? Vamos colocar isso daqui Certo? E assassina aí Coisa boa Vamos colocar a autocura Já tem mais uma coisa aqui, ó Ah, então é isso mesmo, tá, galera? Os eventos aí Eles vão vir dessa forma, tá? Beleza? Ó, item encontrado Em fita azul Então, esses daqui Parece que vai ser Um dos mais simplesinhos Mais fáceis Pra gente poder estar localizando No mapa aí, né, galera? Esses eventos aí A gente vai encontrar Os itens no chão, né? Beleza? Eu vou resetar mais uma vez aqui Pra ver se aparece O mapa daqueles grandes ali Se não aparecer Eu vou finalizando por aqui, tá? Vamos verificar Se tem mais alguma coisa pra cá Os baús Nada, né, ó Ixi, tá Pegou ele, lobo Lobo veio de longe, cara Esse nazareta aqui Vocês viram? Vamos ver se tem uma coisa aqui Vou tentar resetar de novo Pra ver se aparece mais alguma coisa É, itapê O cara tá carminha de... Ah, não Vou embora Ah, mano O cara me botou pra correr Com a carminha de feijão Galera, toma É o Ling Anthony Eu acho que tem invasão Ó, tem mais um item lá em cima, tá? Acho que tem uma base Com o nome desse personagem aqui, tá? Galera, desse boot Tá? Ó, nada interessante mesmo Ó, o brilhante verde Agora não dá pra deixar Mais pra trás Pelo menos pra poder Tá trocando lá, né? Vamos ver o que a gente acha Difer... Ah, pá aqui, ó Achamos um apá Entendeu, ó Então a gente vai achando Esses recursos, galera No meio do mapa Assim, escondidos, tá? Então farm bem agora A catania é normal, né? Coisas que vem no baú aí mesmo Ó, tem mais um item ali em cima Vamos ver se a gente localiza ali Cara, tô meia hora Gravando esse vídeo aqui Eita, pega Doideira É... E esses mapas aqui Eles não resetam Vamos ver Opa Não achou nada Caraca, daqui tem essa também Não achar nada, galera Tá Beleza, galera Então, ó Tudo isso aí Aqui eu fiquei sem energia Tá, mano Tô sem combustível Nem nada É... Como eu falei É aleatório aí Vamos vasculhar esses locais aqui Beleza? Não achou nada E aqui a gente vai ter Aqui, ó Mais um negocinho Pra gente poder estar pegando Com a pá, né? Certo? Vamos verificar isso daqui Cadê? 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 Não tem... Ai, mano Essa daqui foi... Essa daqui vai ficar da hora O ícone ali no mapa, né? Esse bão aqui Ó, feijãozinho Deixar pra trás não, tá? Então, hoje na live, galera Eu vou estar farmando E caçando mais Desses locais aqui, beleza? Então, se você está chegando No canal através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também As notificações aí Pra você não perder Nenhuma novidade 9 horas da noite Aí, galera A gente vai estar fazendo Live aí Mostrando aí, beleza? Todas as novidades aí Que surgiu, tá bom? Vamos ver se tem mais uma coisa Pra cá Acho que não A gente pegou tudo Que tinha no mapa aqui Se tiver até uma coisa Mais jogada pra cá, tá? Vou deixar o meu personagem Andando lá até a base Vou editar o vídeo aqui A gente se vê aí De noite no YouTube, beleza? Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Sucesso!